Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco e estamos aqui hoje, tá? Pra agradar os amantes das casas modernas, olha isso, a nossa última construção daqui do canal, ela já foi uma casa moderna, né? Só que não era uma casa residencial, mas era uma estrutura toda moderna. E hoje sim, tá? Hoje é dia de casa, no caso, cobertura, né? Mas é lote residencial, que é pra gente matar a saudadinha das modernas, meu povo lindo, que eu sei que vocês gostam, tá? Mas é óbvio, antes de falar desse lote aqui, eu vou fazer o meu convite pra você que não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder mais nada, nós chegamos aí na marca dos 30 mil inscritos e eu tô assim, ó, fora de mim, eu tô muito feliz. Acima de tudo, eu queria agradecer demais a todos vocês, são 30 mil presentes na minha vida, eu amo cada um de vocês, muito obrigado por isso, tá, pessoal? Se vocês puderem também, deixa um like aí no vídeo, um comentário e assiste até o finzinho, porque isso ajuda muito no algoritmo aqui pra mim, tá? Nem que seja no mudo ou em alguma outra aba aí, se vocês não tiverem tempo, mas por favor, gente, vê até o finzinho, tá? Por favorzinho. E é isso, eu vou agora ler um comentário que foi deixado na nossa última speed build pelo Gabriel Lazarotti. Normalmente suas construções são o que me motivam a voltar a jogar. Ah, meu Deus do céu, que maravilha, cara! Vem várias ideias durante o vídeo, amo muito, meu Deus, Gabriel, não tenho nem palavras pra te agradecer, sério. Porque ler um comentário desses assim, gente, sei lá, ele me dá um quente no coração, sabe? É basicamente o meu objetivo, é estar sempre aí tentando melhorar o jogo pra vocês, trazendo construções legais, onde tenha, sei lá, a personalidade da pessoa que vai morar nela por trás, sabe? E eu fico muito feliz com esse feedback, sério mesmo. Mas é isso, minha gente, agora bora falar da nossa mega cobertura aqui em Sammashuno. Esse lote aqui, já vou começar dizendo que é um lote que, meu Deus, é a segunda vez, gente, é a segunda... Não, mentira, é a terceira. É a terceira vez que eu trago alguma casa, algum lote residencial aqui, tá? Na primeira vez, eu me lembro que eu trouxe uma assim que foi, se eu não me engano, foi a segunda... Não, foi a primeira... Ah, foi a primeira... Meu Deus! Foi a primeira construção moderna que eu trouxe aqui no canal. Foi nesse lote, gente do céu, que lá foi, olha... Era basicamente mesmo uma estrutura bem moderna e de cobertura, assim, ao mesmo tempo um tanto industrial, sabe? Com umas vigas, assim, uma coisa meio geométrica. Mas hoje em dia, olhando praquilo lá, meu Deus, eu não sei não, hein? Depois, eu trouxe uma logo quando teve o lançamento do Decoração dos Sonhos. E aquela lá foi bem mais bonitinha, eu gostei bastante, sabe? Uma cobertura bonitona, bem chique, assim, sabe? Com uma cara um pouco escandinava com aqueles telhados. Bem, mas ainda assim, né? Você sabe que, claro, eu estou trazendo essa construção com a finalidade de colocá-la no Ultimate Save. As outras duas lá, elas não me impressionavam tanto a ponto de colocar, sabe, no nosso save, assim, e tal. Então, pensei, bom, é hora, né? Vamos fazer uma reforma definitiva lá na cobertura. E é por isso que eu fiz essa casinha. Eu vou chamar de casa várias vezes, tá, gente? Mas é cobertura. Mas é por isso que eu fiz essa casona aqui, tá? Essa coisa bem louca aqui. Gente, foi dificinho, assim, porque, mais uma vez, vocês sabem, reforma, né? É uma reforma. Então, eu queria muito que ela não ficasse destoando tanto, assim, dos andares de baixo, de toda aquela coisa. Mas, ainda assim, ela ficou bastante, né? Ela destoou bastante do prédio de baixo, assim. Mas eu acabei gostando do resultado dela. Numa visão geral, assim, de fora, ela passa, sabe, aquele ar de modernidade ainda. E, talvez, um complemento do prédio que está ali ficou legal, tá, gente? Ficou legal. Até porque, se a gente for seguir o padrão do prédio de baixo, a gente não precisava nem reformar esse prédio aqui, né? A construção que, originalmente, já vem aqui, ela é uma continuidade do de baixo. E ela é feia. Vou ser bem sincero. Ela é... Me... Ela é desgraçada e feia, né, gente? Ninguém merece jogar naquilo. Eu vou ser sincero, vou dizer pra vocês que o interior das torres torrente aqui, que originalmente vem, ele é uma coisa que eu acho legal. Porque ele tem uma quadra de basquete enorme no meio do apartamento. Eu acho aquilo o cúmulo da excentricidade, da inovação, da modernidade. Não sei, mas aquilo lá... Sério, eu olho praquilo com bons olhos, gente. Eu acho bem interessante. É uma coisa que eu viria uma pessoa muito rica tendo no meio da casa dela uma quadra enorme de basquete, com uma TV gigantesca em cima dos aéreos da cozinha. Eu também acho diferente aquilo, mas eu gosto. Não sei, me digam a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês concordam que aquilo lá é uma coisa assim, sabe? Tipo, hum, interessante, sei lá, uma celebridade. Eu acho que eu sinto que uma celebridade moraria, sabe, naquilo lá. Bem, mas é isso então, tá, gente? Ó, pra nossa reforma aqui, eu quis cortar um pouquinho dessa excentricidade meio doida das ideias, sim. E fiquei mais no nosso tradicional, tá? Apartamento tradicional, no caso, né? Tipo assim, banheiro, uma cozinha, uma sala, não, nada de quadra de esportes no meio, nem nada do tipo, tá? E é o que vocês vão ver aqui nessa construção. Ela ficou o cúmulo da riqueza, o cúmulo da coisa chique, da pessoa, assim, ó. Realmente, eu acho que cabe muito bem uma celebridade aqui pra essa cobertura. Mas ela ficou então nos padrões, assim, mais rico, tradicional, sem grandes excentricidades. Bom, e pra variar, né, você sabe que eu fiquei matracando aqui e já passou a parte do exterior, né? Mas eu preciso fazer alguns adendos, que é o quê? Bom, não preciso nem dizer isso, na verdade, né? Mas você sabe, gente, a intro do vídeo, quando mostra as imagens do apartamento ali e tal, ela tá um pouquinho diferente do resultado que vocês viram aqui. Por quê? Porque eu mudei as cores. Eu mudei as cores desse bendito daí, dessa casa, apartamento, cobertura, trilhões de vezes. Eu não tava feliz com nenhuma. E daí eu botava mais tons de madeira e eu ficava na dúvida. Eu botava mais branco, ficava na dúvida também. Mas no final das contas, a versão que vocês forem baixar é a versão da intro do vídeo e dos videozinhos finais que vocês vão ver dos takes lá que vai passando pela casa, tá? É essa que vai estar tanto na galeria quanto aqui embaixo no download externo. E teve mais um detalhezinho que eu fiz também, que eu dei um corte ali e tal, que foi aquele quiosque que eu tinha feito meio que um puxadinho assim ali na piscina e tal, que tinha um telhadinho. Isso ali eu tirei e no fim das contas acabei colocando aquele piso de vidro que a gente recebeu com ilhas tropicais. Eu achei que aquele telhadinho ficou legal, mas ele acabou cobrindo muito da visão ali. Acredito que pra vocês, assim, né, quando a gente for jogar e tal, vai ficar meio que muito na frente da visão e ocupando muito espaço também de uma área que a gente poderia aproveitar com espreguiçadeiras e coisa assim. Tenho que dizer pra vocês também que mobiliar isso aqui não foi nada fácil. Na verdade, foi bem demorado, gente. Levou anos! Sério, mas levou muito tempo pra mobiliar tudo. Então, aqui na nossa Speed Build, vocês vão ver eu fazendo o primeiro andar e o segundo andar, vocês vão ver o quarto principal e o quarto de adolescente. O restante ali, a terra de ninguém, o banheiro lá social e um escritório que vai ter também. Isso eu não vou mostrar no vídeo porque são lotes que não têm grandes... Lotes não, cômodos, né? Que não têm grande mistério e também iria dar uma economizada pro nosso vídeo não ficar muito longo ou então não muito acelerado. Mas é aquilo, no nosso videozinho final de apresentação do lote, vocês vão ver eu passando a câmera por tudo, tá? Vou passar pelos banheiros ali, vou passar também pelo escritório, pela terra de ninguém, por tudo. Aí, é claro, tem uma coisinha que eu ando esquecendo de dizer nos vídeos aí, mas vocês sabem, é sempre no mesmo padrão. Não tem conteúdo personalizado, tá, pessoal? Nada disso. E vocês estão vendo que eu tô utilizando umas pinturas aí, uns quadros assim, que são um pouco diferentes, mas eles não são CP, não esquenta com isso. São aqueles quadros que a gente baixa lá da galeria, que os criadores fazem upload. E nesses aqui, eu basicamente utilizei os quadros da Minui 1103, é isso mesmo, gente. Mas o ID da galeria vai estar aqui na descrição do vídeo, pra caso alguém queira baixar também individual. E olha, eu tô aqui tentando eleger algum cantinho desse apartamento, que tenha sido o meu favorito, mas não tá fácil, tá, gente? Eu acho que eu posso eleger. Como é tudo muito conceito aberto, eu posso dizer que o meu cômodo preferido é o primeiro andar, né, mesmo? Eu acho que eu posso fazer isso, porque é tudo um grande cômodo até, né? Mas eu tô mais do que encantado com o primeiro andar. Vocês estão vendo, eu tô fazendo muita gambiarrinha, assim, mas gambiarras pequenas, sabe? Lá na cozinha eu fiz muita gambiarra, sabe? Coloquei os armários virados, ficou bem bonitinho pra dar uma coisa, uma carinha mais sóbria pra nossa cozinha. E ao mesmo tempo, muito chique, né? A cozinha toda ali baseada em cores escuras, né? No preto, assim, que eu acho o cúmulo da riqueza, gente. Eu sempre falo pra vocês, né, o preto ali, banheiro preto, cozinha preta, rico, é rico. Fiz uma ilha no centro também com o cooktop ali e um cantinho assim com uma mesinha, assim, pra quem quiser sentar ali mesmo e tal. Meu Deus, gente, sério, eu tô encantado demais. Óbvio, trabalhei demais também as plataformas, né? Eu gosto muito de mexer com as plataformas pra dar uma quebra dentro da nossa casa ou da nossa construção, independente de qual seja. Até porque, como às vezes os cômodos são muito largos, muito amplos, é uma casa muito grande e a gente quer se aproveitar do conceito aberto, que é algo muito moderno e que iria combinar demais, assim, com a construção, eu vou aproveitando, então, as plataformas pra não ficar uma coisa muito tediosa, sabe? Tudo no mesmo nível, assim, acaba passando até às vezes uma sensação de que tá mal decorado ou muito vazio os ambientes também. Então, nessas horas aí, plataforma, meu povo, usa as plataformas que vai dar bom. Tá, sério, eu acho que eu tenho um cantinho favorito, quem sabe assim, tá? Eu me imaginaria, pelo menos, passando mais tempo nele, que é o canto da leitura, que eu fiz ali. Utilizei bastante do kit novo lá do... Canto da leitura, eu nunca lembro o nome desse kit, mas é o Book Nook, tá? Acho que é canto da leitura, tem o nome original mesmo traduzido aí. Mas eu utilizei muito das estantes modulares e as decoraçõezinhas também muito lindinhas com livros que vieram assim. Fiz uma partezinha mais rebaixada, utilizei os sofás dele ali e ficou bem aconchegante, bem clarinho assim também. Óbvio, não poderia deixar de faltar a janela que eu estou viciado, que eu tô tanto falando aí pra vocês. A janela do novo kit das estufas também, né? Na verdade, eu tô chamando todo o kit agora de novo kit. Mas é o kit das estufas que vieram com as janelas bonitonas e a porta também, né? Coloquei bastante delas ali pra criar um ambiente bem claro, bem aconchegante ao mesmo tempo assim, pra pegar aquele solzinho da tarde, coisa gostosa. Meu Deus do céu. Vamos lá que eu preciso ter uma conversa séria com vocês agora, tá? Eu sei que vocês vão me matar por conta disso, mas, meu povo, essa cobertura aqui tem dois quartos, tá? Sim, pessoal, tem somente dois quartos. Me desculpem por conta disso, tá? Mas o que que acontece? Eu quis fazer um quarto bem grande, bem bonitão, sabe? Talvez essa seja a parte excêntrica aqui, então, da nossa construção, sabe? Porque o quarto ali, ele tem um banheiro que, meu Deus do céu, é do tamanho de um mercado, sabe? E daí eu quis colocar um mercado assim... Quer dizer, eu quis colocar um banheiro assim e acabou que o quarto ficou muito grande. Poderia ter três quartos por conta disso, mas daí eu fiz um quarto gigantesco e daí um outro quarto de adolescente, tá? Sim, pessoal. Mas, lembrando, como eu falei pra vocês, vai ter um escritório também. Então, vocês podem tranquilamente remover o escritório, caso queiram, e construir mais um quarto ali, do jeitinho que vocês quiserem, tá? Abre mão e bota outro no lugar que ele vai passar a ter três quartos. Ou, óbvio, não preciso nem dizer, vocês podem dar uma avaliada naquele quarto ali e refazer um pouquinho ele, transformando o quarto gigantesco em dois quartos. E aí a gente já tem quatro quartos nessa cobertura aqui, tá? A gente faz as alterações sempre. Vocês são livres pra isso. Até porque a gente sempre tem que adaptar com a nossa gameplay, né? Por exemplo, esse aqui que eu tô fazendo aí é um quarto de adolescente, mas vocês podem transformar em um quarto ali de criança do jeitinho que vocês quiserem. Mas assim, de verdade, em minha defesa, eu amei muito o quarto lá com o mega banheiro. Até porque o banheiro tem uma hidromassagem dentro. Olha isso. Tem uma hidromassagem, tem um chuveiro gostosinho ali com umas pedrinhas no chão e tem toda a vista de São Maischuno, assim, já que ele é muito lá pra cima. Não precisa se preocupar com privacidade. Pega toda a vista da cidade lá, ficou o banheiro. Ah, e claro, antes que eu me esqueça também, mas o tamanho da cobertura, bom, você sabe, é um 40 por 30, né? E o preço dela ficou 287 mil simoleons. Ih, tá salgadinho assim, mas é luxo, né? Daí a gente sabe. Bom, e agora dito tudo isso, vamos para o nosso momento de agradecimento. Esse vídeo e essa cobertura são dedicados para seres de luz que eu amo demais, que são os novos membros do canal. Queria agradecer também e vou dedicar isso, óbvio, sempre é dedicado a ele também. Ah, o Josh, gente, o Josh também, tá? Dedico a ele aqui, que tá sempre dando muito membro pro pessoal aí nas lives. Muito obrigado, Joshito! E muito obrigado também para Todd Lewis, GM Sims, Letícia Opa, Milena F. Viana, Nick Mizogiri, eu espero que eu tenha falado sabe pelo amor de Deus, Maisa Carolina também. Muito obrigado, meus amores, e obrigado por serem membro, tá? Aproveitem a cobertura que é todinha de vocês, seus ricos. E é isso, minha gente, não se esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos, deixar aquele like brabo, porque nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!